471 euros Pedro, agora uma coisa que eu vou te dizer muito bem Tu começaste a gritar Xandinha, assim, um bocado cedo Foi, se calhar vou contar, eu vou ver, mas eu... Ah, mas era o Xandinha para sair, não era o Xandinha porque saiu? Era o Xandinha para sair Para sair mesmo, ok Tens que começar a ter mais calma Tens que começar a contar com mais calma Aqui é um jogo que parece bom Vamos à próxima pergunta Vamos à quinta pergunta Qual destes treinadores também jogou e foi capitão do Benfica? José Maria Pedroto Manuel José Tony Manuel Fernandes Gostas de futebol? Gosto de ver Tu sou... Não és um esportista? Não estou adicionado Gosto de ver, gosto de ver com futebol Eu sou do Porto Eu sou do Benfica Mas gosto de ver Equipas unidas, equipas a jogar Há algum desporto que gostes muito? Ou que gostes mais que de futebol? Se todo o terreno for considerado desporto Ah, estou aprendendo É... Mas aqui o nome Tony Chama-me agora a atenção Que já ouvi falar É... 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 É...